Magníficos Magníficos Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Colo pela cama, agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a liga só me diz que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Que dá um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Magníficos Eu quero convidar aqui Edu e Maraéu pra cantar com a gente Simbora Obrigado, Valquíria Obrigado, banda Magníficos Se é pra chorar, a gente chora Quando chega a noite bate aquele desespero Rola pela cama, agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo e te amo